De suas origens na plantação jamaicana Paraíso, onde sua educação em comum vem com o preço de ajudar os experimentos de seu mestre com os outros escravos, Franny viaja para Londres onde ela é talentosa, outro equívoco grosseiro, como uma serva de George Bagnon, Stephen Campbell Moore, acompanhando sua esposa Marguerite, Sophie Coochson na suntuosa mansão do casal em My Fair, o relacionamento deles rapidamente se desenvolve além de amante criada para algo mais romântico, com nuances revigorantes, o drama é ainda mais convincente pela falibilidade de seus personagens, acredito que temos muito a espiar, escreve Marguerite Parolauda, subestimando o impacto de tirá-lo de sua mãe em Antigo aos 4 anos, Franny enquanto isso é assombrada pelo que ela fez no paraíso, eu os vejo toda vez que fecho meus olhos, e ataca por sua vez. As confissões de Franny e Langton é uma das primeiras coisas que assisti em muito tempo, tempo, onde genuinamente não sei o que está por vir. É um grande elogio para um drama de grande orçamento, especialmente aquele que anuncia seu desfecho assassino nos primeiros minutos. A história de amor entre Marguerite e Franny está no centro do drama, o ritmo constante permite que a tensão sexual cresça organicamente, enquanto a proximidade física proporcionada pelo papel de Franny e vestir e despir Marguerite, encher seu banho, significa que sua crescente intimidade parece natural, mesmo inevitável. Ambas as mulheres encontram na outra um vislumbre da liberdade que lhes foi negada durante toda a vida. É revelador no início, mas no final das contas não é páreo para as estruturas sociais que os separam. Algumas coisas não podem ser trazidas à tona, diz Marguerite sobre o romance. Então que seja feito no escuro, responde Franny.